Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, eu e minha mãe viemos aqui reagir a três raps do canal do Taqueiro, né mãe? É isso aí. O primeiro rap que a gente vai estar reagindo é o rap do Zetsu Manipulando, e eu ouvi falar que esse rap ficou muito bom. O segundo rap que eu vou estar reagindo é o rap do Draken de Tokyo Revengers, e o terceiro rap é o rap do Mike também de Tokyo Revengers. Zetsu, personagem de Naruto. E que personagem, né? Então, lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição, foi pedido pra mim por um inscrito do canal, AstonMVs. Muito obrigada, um beijo pra vocês. E ele falou que esse rap do Zetsu ficou muito bom. E se não tiver, vai ficar bom. Vai se entender depois, hein? Então, bora lá. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Link na descrição do Spotify. Ó, o bicho tá... E... E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Ó, olha lá. Essa é a voz do Zetsu. Manipulando, desde tempos de vida. Um milhão de anos só. Um milhão. Parando essa tela Apenas te usando Para chegar na tela Farei um padrão de guerra E busca por poder E os do dia serão O relego da minha história Pelo último suspiro dela O meu nascer Mãe, eu juro que Andarei de volta Esse bicho tá sensacional, hein? Mãe! Quais um milion de polices! Está de novo. Oh, meu Deus. Foi ele. Você tem que ver. É que dá um trabalho com o autorzinho vestido. Nossa Senhora! Saqueiro do céu! A de garganta para isso. A de garganta para isso. É isso aí. Como que é que você está fazendo? É isso aí. É uma história que mal creia! Nossa, isso é óbvio! Pô! Gostei desse refrão! O tempo todo foi só um filho meu. Tudo pela Deus, a kakulha! É bom? É bom não? Ó, Felicia! Ó! Olha a voz dela! Que vozinha, hein? Que vozinha, hein? É bom? O que é isso? E vejam quem voltou pra reinar A deusa cagulha Todos vocês virão se encurtar Então vem a lua E vejam quem voltou pra reinar A deusa cagulha Todos vocês virão se encurtar Ó, muito bom, cara Né, mãe? Gostou? Gostei Quem canta melhor, menina ou menina? Ah, e ele tem uma voz zona, né? E ela tem uma voz E ela tem uma voz mais suave, né? Bom, eu gostei muito do beat O beat foi uma das melhores coisas O beat é aquela batida que você falou que é rock paulado e tal Ficou muito bom também A edição também ficou muito boa Que voz, hein, Taqueiro? Nossa, cada dia a gente se superando E eu acho que ela tem que tirar razão Porque o rap ficou muito bom, né? Verdade E a participação da Felice aí Deu um gostinho aí de quero mais E de diferencial, né? Ficou muito bom mesmo Agora nós vamos reagir ao rap do Draken E o Mike de Tokyo Rebenders Rap do Draken de Tokyo Rebenders Draken E o gente né! Daria stimule bem A cabeça Fica É É É É Os irmãos e perco pra ninguém Devo um negão Delevo ao céu Vencer em ação Agora é droga Você me deixa puro E quando isso acontece eu resolvo no instante É merda, nem o mano E tem que se curvar mais para o nosso comandante São fila, vão banhar, noite eu com vontade Inocente sangra, nossa responsabilidade Que a pack é nem para ou é já nível em combate Só tem toda essa minha força Já não é que dá Você vê um cara bem alto com uma tatu na cabeça Você pode ter certeza que você vai ter Porque não sou conhecido Eu vou fazer isso aqui em paciência Ah, ele é o que se torna mais legal Aquele do anime Delevo ao chão É fé dos irmãos E perco pra ninguém Delevo ao chão Delevo ao chão Ver se em ação Agora é droga Sou da parte do Kant Shibuya Do meu pai sem medalhinho Ele era um tipo de... Criando uma... Causa de massagem Estava Se quer me enjogar, sou de tufocor me envolvendo Em questão de segundo, cê já tá se rendendo Só porque tô sangrando, acha que tá me vencendo Tudo esse sucro profício, porquizimento Se ver um cara bem alto com uma tatu na cabeça Você pode ter certeza que cê vai ter problema Porque não sou conhecido pela minha paciência Mas se põe os macarros, meus inimigos se derra Delevo ao chão Defeito os irmãos E perco pra ninguém Delevo ao chão Acho que eu vou fazer uma meta E aí, o que que cê achou? Massa Massa? É, não sei se cê lembra Nós reagimos ao rap dele esses dias pra trás Que ele morre Ah, aqui lá eu não gostei E essa aí você gostou? É, por aí ele ainda... Nessa aí ele ainda não morreu, né? Mas ficou muito bom o beat Ficou muito bom a edição Gostei muito, tá aqui Ele com aquela voz dele muito boa Como sempre, não tenho o que reclamar O beat deve ter sido pelo Sidney Scassion Então, tá aí comprovada a eficiência E por isso que ficou muito bom É mentira, tá aqui ele canta muito Então é por isso que tá muito bom, né? Não pode tirar o merda dele, né? E agora, não teve a vozinha da Felícia Mas ficou bom do mesmo jeito E aí, agora a gente vai reagir ao rap do Mike Também, a gente tá aqui no Reveille Esse é o rap do Mike Personagem do mesmo aninho dele Nossa Nossa Mas é incrível Mas é incrível Mas é incrível, né? Desmenar o terror Treinado pelo meu avô Meu chute é potente Bem no estilo taekwondo Um moleque me chamou Uma gangue o mandou Já cheguei chutando a cara Pra saberem quem eu sou O que vocês que só andam em grupinho Querem comigo E foi assim que então conheci O meu melhor amigo E de repente o grupo foi crescendo Nunca deixando o outro na mão Quero que se foda com quem você veio Mexeu com o Clá e tirou de cantinho Tanto é babo A moto pra de presente me dar Mas só durou até o tono escutar E meu irmão que teve que pagar Eu tento, eu tento, tento resistir Não sou como um beijo, né Mike? Minha mente Mas a vontade que reina aqui É a te matar Que fica na minha frente Líder da tua mãe Nossa senhora Ele põe isso De toque o além mesmo Toma na cabeça mesmo Sempre me controlo Além do que eu posso Só até mexerem com os meus amigos Se eu virei um ronco Vindo da minha mão Devem saber que vocês estão perdidos Você agora é um dos nossos É que você lembra muito meu irmão Comigo liderando Juro que juntos dominaremos o Japão São todos pelo mais do mais do mais do que eu estou perdidos São todos pelo mais do mais do que eu estou perdidos Não tem dia com o mesmo que derrube meu mano no soco Um parça meu nunca perto que o céu O outro que não concordou Fala pra mim que mostro que errou Nossa que droga cê já desmaiou Foi mal é que meu bem escurregou Por mais que cês tentam Não vão acabar com a nossa amizade Eu sou das antigos Daqueles que nunca fogem do combate O caminho até nossos sonhos é bem longo né Moram tantas vezes Quase perdi a fé Já fiquei sozinha Eu sei como é Mas graças aos amigos Ainda atua de pé É porque eu já falei que eu abro preso E assim do cabelo doido Pra mostrar que é rebelde Delinquente Se mexer com o clã Toma na cabeça Mas vocês já estavam Estavam só com o jeito da Maru Veja Do que eu posso É um naruto É um naruto Só até mexerem com os meus amigos Maru é um naruto É É Toma na cabeça De Tóquio Bicho maneiro Vou deixar só pro taqueiro só E aí o que que cê achou? Muito bom Também gostei demais 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 mesmo Ficou muito bom Ficou sensacional O melhor rap dele Desses três que a gente ouviu aqui Ele é bravo hein Ele é bravo Ele é foda né Taqueiro é taqueiro né Muito bom Gostei muito do beat dele Ficou tudo O melhor rap Que eu ouvi desses três aqui Foi esse Com certeza Gostei muito do refrão Agora o refrão não sai da minha cabeça É De Tóquio A lenda Se mexer com o clã Toma na cabeça Que pena que eu não tenho talento Pra cantar né Mas e ficou Ficou muito bom Lembrando que os links originais Vão tá aí embaixo na descrição Se vocês quiserem comentar alguma coisa É só comentar aí embaixo Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Obrigado.